Preocupados com os riscos que correm o significativo acervo arquitetônico de nossos centros históricos, vimos a público anunciar nosso repúdio aos encaminhamentos que decorrem das mudanças no plano diretor da cidade. Ao mesmo tempo, tornamos manifesta a nossa intenção de defender a proteção dos valores culturais de Santa Maria. Uma cidade que não tem reconhecimento, que não consegue olhar para dentro de si, enxergar elementos característicos que pertencem à sua história, não tem como projetar o futuro. O que está acontecendo aqui é o embrião de um movimento de defesa de um patrimônio e de colocar um outro lugar de fala em Santa Maria. Até agora, a Câmara de Vereadores deu ouvido apenas a um setor da sociedade. E a Câmara de Vereadores tem a oportunidade agora de reparar esse erro a partir da discussão de uma lei municipal de proteção ao patrimônio cultural de Santa Maria. A preservação da paisagem urbana, a preservação do nosso patrimônio não é um bicho de sete cabeças que vai inviabilizar os imóveis do seu uso social. A função social do imóvel deve ser buscada, deve ser preservada e isso é um chamamento que faço para todos os nossos colegas. É um grande acervo pela cidade, trazendo a ideia de modernidade, a ideia de que Santa Maria estava na mesma época em que Miami, que todo mundo estava vivendo no ar-de-cor, aqui também. Então, vai ser uma grande lástima essa cidade perder essa ideia e que poderia fomentar extremamente, positivamente, o turismo em Santa Maria também. Nós já destruímos quase tudo. Se nós não estancarmos essa sangria agora com convicção plena que estaremos assegurando um passado, o futuro, nós estaremos desperdiçando uma chance e talvez não tenhamos outra. E nós temos que fazer uma pressão maior sobre as autoridades para que a gente tenha a legislação que proteja não apenas esse patrimônio que é da humanidade, não é só de Santa Maria. Obrigado. 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 Obrigado.